Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos comentar sobre as últimas notícias do Pokémon GO, então já deixa o seu gostei, já larga o seu gostei, se inscreve no canal aí que o pessoal está sempre se desinscrevendo sem querer, o YouTube acaba tirando a sua descrição, então se inscreve de novo aí, beleza? Bora lá falar sobre as novidades, tem muita coisa aí para ser falada. Vamos começar falando sobre a Mega Altária. Para quem não sabe, você pode conseguir fazer sozinho a Mega Altária, você consegue utilizar um Shadow Medagross para conseguir derrotar a Mega Altária. Porém agora, com a adição do Mega Gardevoir, você consegue destruir, derrotar no caso, a Mega Altária se você estiver com o clima bufado para o seu Pokémon. Então, vamos mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui de um membro do Silph Road e ele acabou fazendo com o quê? Com o Mega Gardevoir, ele fez com esse time aqui, tá? Então, se você ver aqui mais para frente, ele tem o Shadow e também tem o Mega Gardevoir, então vocês podem aí conseguir fazer e eu acho que ele consegue até... É bem perto de acabar mesmo, né? Dois segundinhos, três segundinhos. Mas dá para você fazer, então se você quiser tentar fazer o desafio, fica aí a opção para você, fechou? É uma dica boa. Falando em Rages, a gente tem uma coisa que chega a ser intrigante. Tá rolando aí, pelo menos rolou nessa última quarta-feira, a Rage de Red Gigas. E a Rage de Red Gigas acabou, né? A Hora Lendária dela e na sequência apareceu uma Ultra Beast do nada. Então assim, o que eu sugiro para vocês? Fique de olho aí, né? Porque apareceu Rage de Ultra Beast e Arayente que não mudou qual que é a besta que está aparecendo ali, então é a Unihilo. Ótima opção para você conseguir o melhor Pokémon do tipo venenoso aí no PVE. Então, fique de olho, vai que aparece aí para vocês também. Bom, vamos para a última notícia, que é uma notícia um pouco controversa. O que acontece? Existe uma maneira de você comprar Poké Coins, certo? Através da Google Play, da Samsung Play, da Samsung Play não, mas da Samsung Store e também da Apple, correto? O que acontece? A Niantic perde uma parte dessa receita porque é compartilhada com essas empresas. Agora ela criou o quê? Um site. E esse site você vai poder comprar diretamente, dar o dinheiro diretamente para a Niantic. Não está liberado em todos os países, vai liberar em breve para todos os países, mas você vai poder comprar muito em breve aí no Brasil também, em outros países já foi liberado, né? Então o Japão já foi liberado, os Estados Unidos já foi liberado, então tem vários países que foram liberados. Mas a gente tem aqui algumas coisas para ser comentada. A gente tem essa caixinha aqui que você pode comprar, que é exclusiva online. Você vai ganhar duas Elites rápidas, duas Elites carregadas, dez Super Incubadoras e cinco Passes Prêmios. Além disso também, você só pode comprar, pelo que está sendo mostrado aqui, acima de mil Poké Coins. 1.260, você ganha 60 moedas de graça, você tem aqui 2.650, você ganha 150 moedas. E aí o melhor valor é você ganhar 15 mil Poké Moedas e aí você ganha mil moedas, né? É a forma que a gente está querendo monetizar para ganhar mais dinheiro, né? O lucro vai ser totalmente dela, você comprando diretamente no site dela. E para fazer um comentário sobre o valor, porque assim, se o jogo vai fazer diretamente do site, teoricamente teria que ser mais barato, né? Ou não? Bom, obviamente que não. Então a gente tem aqui essa reportagem do Video Games, é um site aqui, que ele faz a comparação de um lugar que já está disponível os valores, tá? Então se você pegar o melhor deal que tem no site, que é a caixinha aqui, que tem 15 mil e meio, o valor por Poké Coins que você vai gastar, para você ter uma noção, dentro do jogo você compra 100 Poké Coins e custa 99 cents, né? Falando em dólares. Se você comprar, o maior custa 160 dólares, tá? Imagine isso em reais, vai ser quase mil reais, né? O valor aqui que você quiser comprar vai ser quase mil reais. Então você vem aqui, o valor de 15.500 vai ser de 1.1, que era o valor que você tinha que comprar dentro do aplicativo, para 0.96. Se você comprar a mesma quantidade de moedas dentro do jogo, vai ser muito pequeno o que você vai ganhar de benefício. Então tá aqui a dica já, vamos esperar para ver o valor em reais. Quanto você acha que vai ser o valor aí da moeda, o pacote de 15.500 moedas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas não se esqueça, vai ter outros vídeos aqui no canal, então o seu sininho ativo é muito importante, você sempre clicar quando sair uma nova notificação. O seu gostei e também a sua inscrição aqui embaixo. Se fosse você, eu conferia meus outros canais, canal de tecnologia e canal de vlogs, e também me seguia lá no Instagram. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!